Oiê! Você tem uma ideia legal? Então presta atenção no que eu vou te dizer. Bota a sua ideia no papel e concorra aos editais da Cultura 2020. É só entrar no site da Secult e ler os editais. Assim, você vê onde a sua ideia se encaixa e consegue preparar um projeto. A Secult vai contemplar 344 projetos e um deles pode ser o seu. A hora é agora! Editais da Cultura Secult 2020. Secretaria da Cultura, Governo do Espírito Santo. Legenda Adriana Zanotto